Está começando nosso Devocional Diário. Vamos juntos abrir nossos corações e ouvir o que Deus deseja nos ensinar. Olá, irmãos! No Devocional de hoje, vamos falar sobre obediência a Deus, usando a história de Jonas como exemplo. Em Jonas 1, Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, mas Jonas desobedeceu e tentou fugir. No entanto, Deus enviou uma tempestade e Jonas foi lançado ao mar, sendo engolido por um grande peixe. Dentro do peixe, Jonas se arrependeu e orou a Deus. O Senhor o livrou e deu a ele uma segunda chance de obedecer. A história de Jonas nos mostra que, embora possamos tentar fugir do chamado de Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos e obedecermos. A obediência a Deus traz bênçãos, enquanto a desobediência nos afasta do seu plano perfeito. Se Deus está te chamando para algo hoje, não fuja como Jonas. Obedeça de coração, sabendo que os planos de Deus são sempre os melhores para nós. Que a obediência de Jonas, após o seu arrependimento, inspire você a seguir o caminho de Deus. No próximo Devocional, falaremos sobre o amor com a história do bom samaritano. Fique na paz e até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho